Fumaça verde, né? Fumaça verde, o novo reforço, né? Novo reforço, Ricardo Goulart. Olha, já já, a gente vai mostrar um vídeo da, como o pessoal, o torcedor do Palmeiras chama ela carinhosamente, da titia Leila, falando que em breve vai ter novidades. A novidade é o empréstimo do Ricardo Goulart, a informação de que o negócio está fechado por um ano. Até o fim do ano, melhor dizendo, até o fim dessa temporada, o jogador vai chegar por empréstimo. Já já, detalhes dessa contratação. Ricardo Goulart, brincamos aqui mais cedo, uma ficha corrida. Nós temos números aí do Ricardo Goulart, vamos colocar na tela? Vamos colocar na tela aí as informações, as informações do Ricardo Goulart. 27 anos, né? 27 anos, olha. A gente lembra sempre, né, Calheiros, quem está ligado à tela aí, a gente lembra sempre que ele está passando por um período de recuperação, né? 27 anos, impressionante, 154 jogos, 104 gols, desde 2015 no Guangzhou Evergrande da China. E nesse período, olha, colecionando números impressionantes, números impressionantes nessa trajetória. E só para a gente ter uma ideia, eu levantei aqui a ficha desse atleta. Ele foi campeão da Série B em 2012 no Goiás. Depois do Goiás, ele se transfere para o Cruzeiro e é bicampeão brasileiro, 2013, 2014. E campeão mineiro em 2014. E aí que está o detalhe. Em 2015, ele sai para jogar na China e ele é campeão da Liga Chinesa, 15, 16 e 17. Nesse período, tem que botar até o óculos aqui para poder ler tudo. Nesse período no Guangzhou Evergrande, além do tricampeonato da Liga Chinesa, ele também foi campeão da Ásia, da Liga dos Campeões da Ásia em 2015, da Copa da China em 2016, da Supercopa da China em 2016 e 17 e convocado. Tem uma convocação para a seleção brasileira, essa convocação em 2014, para os amistosos da seleção contra a Colômbia e Equador. Foi convocado pelo Punga. Pode tirar muito próximo aqui, eu já estou vendo a foto do Goulart com a camisa do Palmeiras, número 11, recebendo do Alexandre Matos. Está no Twitter do Palmeiras, vamos buscar o Twitter do Palmeiras? Palmeiras, que ele está chegando realmente, é o novo reforço, o Palmeiras acerta com o Ricardo Goulart, a informação antecipada ontem aqui no Fox Sports pelo Leandro Quesada, durante o expediente de futebol, nesses detalhes que o Quesada levantou, está chegando realmente por empréstimo, um ano. Reforço aí, que presente, hein? Que presente para o Palmeiras, o Ricardo Goulart. Depois do vídeo da Leila, a gente já vai mostrar para você daqui a pouquinho, a foto do Alexandre Matos com o Ricardo Goulart, já com a camisa número 11. Eu quero saber do Rodrigo Bueno, que trouxe a informação diferenciada do que está sendo vinculado. Rodrigo Bueno, o torcedor palmeirense, quer saber a história do teto, por quanto está chegando o Ricardo Goulart, quanto vai custar efetivamente ao clube a contratação por empréstimo do Ricardo Goulart. Primeiro, vou dizer assim, somos todos colegas, amigos, no Fox Sports. Furo muito bacana do Leandro Quesada no expediente ontem, o primeiro a trazer a informação do acerto. O PVC, que é muito bem informado sobre o Palmeiras no blog dele, falando sobre o teto, que ele vai ganhar 600 mil. É claro, todo mundo tem fontes diferentes. A minha informação é diferente. Primeiro, o Guangzhou Evergrande não vai pagar nada. Abriu mão, não paga nada. Ele tinha um salário de 2 milhões e meio de reais no Guangzhou. A informação que eu tenho é que o Palmeiras fez um acerto para pagar 1 milhão 650 mil para o Ricardo Goulart. Então, pela minha informação, com esse salário, aí pode ter tudo junto. Pode ter luvas, direito de imagem, todos os ganhos ele vai tirar por mês, pela minha informação, 1 milhão 650 mil, o que o torna o jogador mais bem pago no futebol brasileiro. A informação que eu tenho é que o Lucas Lima ganha 1 milhão e 200 no Palmeiras, Jeromel ganha 1 milhão e 50 mil no Grêmio. Os jogadores que estão renovando, estrelas do futebol brasileiro, estão ganhando mais ou menos nessa faixa. O futebol brasileiro está inflacionado. A gente está vendo os valores que os clubes estão pagando nas contratações. Temos agora, esse ano, novo direito de televisão vigorando. Muito dinheiro, realmente. Então, por exemplo... Deixa eu só dar destaque aqui para anunciar agora oficial. Olha aí, é até uma novidade. Está colocando bilhetinho. Te desejo uma ótima estada e obrigado por assinar com o Palmeiras. A família Palmeiras te recebe com muita alegria. Está aí. E tem um carimbinho ali com a 10. Com a 10. Deca campeão, é porque 10 títulos do Palmeiras. É, mas será que não é um indicativo aí que ele possa usar a 10 do Palmeiras? Não, a 11. A foto que ele está postando é com a 11. Está com a 11. Já já a foto aqui, né? A gente está... A foto do Ricardo Goulart com o Alexandre Matos. O vídeo da Leila, a novidade era justamente esse. A gente não vai chamar mais o vídeo, porque a novidade já pintou na tela o presente que ela fala da surpresa. A surpresa é justamente o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart é o novo reforço do Palmeiras. Ô, Rodrigo Bueno, e vai caber todo mundo nesse time aí? Vai ter que caber agora, né? Vai caber. O primeiro é o seguinte. O Filipão só vai poder usar o Ricardo Goulart pelas projeções em março, porque ele está se recuperando, né? Eu acho que o namoro entre Palmeiras e Ricardo Goulart tem várias ramificações. Primeiro, o Alexandre Matos trabalhou, adora ele no Cruzeiro, desde a época do Cruzeiro. Sempre quis trazer o Ricardo Goulart para o Verdão. Depois, o Filipão trabalhou com ele, adora o Ricardo Goulart da China. Outra coisa, o Guangzhou Evergrande é uma potência, o Real Madrid, o futebol chinês. A foto é o número 11, o Goulart sorridente. Então, por questões, o México só vai ser aproveitado em março. Mas, assim, era o jogador dos sonhos, praticamente, do Alexandre Matos, do Filipão, queria e queria e queria. O Goulart também já vinha postando, vez ou outra, alguma foto em mídia social com Palmeiras, a esposa dele, também já dando todas as indicativas de que ele iria para o Verdão. Então, foi feito esse acerto. Entre Ricardo Goulart e Palmeiras, há muito tempo as coisas estão encaminhadas. Faltava conseguir essa liberação do Guangzhou, que saiu agora, esse empréstimo de um ano, e agora está todo mundo contente, satisfeito. Ele vai poder se recuperar ainda com mais tranquilidade no Palmeiras, já sentindo o clima como um jogador do Verdão. Agora, o Filipão tem esse quebra-cabeça delicioso, né? Porque ele mesmo falou, tenho 35 jogadores, vou enxugar o elenco para 28 a 30. E agora ele ganha mais um, e não é um qualquer, né? Não, não é. Não é um no meio de 30. Não é um jogador que tem para compor ele. Não é o Ricardo Goulart. Claro. E tem um detalhe aqui, tem um detalhe aqui na contratação do Ricardo Goulart, que ele está chegando ao Palmeiras, e olha, essa informação é importante, hein? Ele assina com um ano, contrato de empréstimo, perdão, mas ao final desse período em que o Palmeiras vai arcar com os salários do atleta, o Palmeiras terá opção de compra. É isso aí. Opção de compra do Ricardo Goulart. E o Palmeiras está confirmando também nas informações, né? Segundo informações apuradas aqui, que sem dúvida o Ricardo Goulart já está chegando para finalizar todo esse processo de recuperação. E há uma expectativa, inclusive, que antecipe aí esse retorno. Havia uma estimativa aí de maio, abril, mas... Março. Mas antes, o Ricardo Goulart já estará à disposição do Luiz Felipe Escolar. A artroscopia não é uma situação tão delicada, tão importante assim, e é um jogador forte, né? O Rodrigo Bueno, o Ricardo Goulart, que até, aliás, é um jogador que é até estranho, porque que não recebeu até hoje oportunidades com o Tite na seleção brasileira. O Palmeiras pode aproximar o Ricardo Goulart da seleção? Ah, certamente, pode sim, vai estar na vitrine. Se bem que é uma relação estranha, né? Tem Palmeiras que fica meio que desgostoso com isso. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Nos últimos três anos, né? Ganhou dois brasileiros. E o Palmeiras não tem abastecido muito a seleção brasileira. O Tite, nessa era do Tite como técnico, o Tite convoca muitos jogadores ou que estão no Corinthians, ou que passaram pelo Corinthians, ou que trabalharam com ele, né? E o torcedor palmeirense fala, poxa, o Palmeiras é mais forte que o Corinthians. Ganha títulos brasileiros. Dudu é o melhor jogador do Brasil, tal. E o Palmeiras não vai para a seleção. Por um lado, é melhor para o Palmeiras, né? O Palmeiras não é desfalcado pela seleção brasileira. O Corinthians, por exemplo, é mais. Porém, o torcedor fica desconfiado. Poxa, será que não tem um protecionismo, às vezes, né? Por que vai mais gente do Corinthians e não do Palmeiras? Agora, com esse estimaço mais um jogador selecionável, o Palmeiras sendo protagonista, como tem sido das competições, vai ficar difícil para o Tite não convocar. Ou o Dudu, ou não convocar, quem sabe, o Ricardo Goulart. Imagina, você vê os números dele na China, ele, a cada três jogos, ele faz dois gols. É uma média muito boa, aproximadamente. A cada três jogos, dois gols. Isso é impressionante. Eu não sei se ele vai conseguir manter essa média no futebol brasileiro. Ele jogava lá no Real Madrid da China. O Guangzhou Evergrande coleciona títulos porque é um time muito poderoso. O Filipão se deu muito bem lá, o Ricardo Goulart também, né? Mas é pelo poderio do time também. Vamos ver aqui no Brasil se ele consegue manter essa produtividade excelente. Temporada passada, Jackson, ele teve esse problema da lesão. Ele fez 28 jogos no Guangzhou Evergrande. 21 gols. É uma média fantástica. No total, ele chegou ao Guangzhou em 2015 até 2018. São 154 jogos, como mostramos aí, 104 gols. No Cruzeiro, que foi uma grande passagem do Ricardo Goulart, em 2013 e 2014, com o título do Campeonato Mineiro e o Bicampeonato Brasileiro, 99 jogos e 34 gols. Quer dizer, realmente... E só para a gente voltar no tempo aqui, no Internacional, o clube que ele foi lançado como atleta profissional, foi campeão gaúcho em 2011, foi campeão da Recopa Sul-Americana na mesma temporada. Depois, em 2012, ele vai para o Goiás. Campeão goiano em 2012, campeão da Série B, campeão brasileiro da Série B no mesmo ano. Aí já dissemos aqui, né? Aí, desde que ele foi para o Cruzeiro, somando a esse título da Série B, sempre campeão nacional até 2017. Duas vezes no Cruzeiro, três vezes na China. Calheiros, o Ao Vivo tem prioridade aqui no Bom Dia, Fox, porque...